Nós somos felizes quando fazemos aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. E muitas vezes, aquilo que precisamos fazer vai entrar em confronto com aquilo que queremos. Mas se não sabermos valorizar e fazer essa diferença, nós vamos terminar fazendo a mesma coisa que o filho pródigo. Era feliz com o pai e não sabia. E isso que o diabo faz? O diabo tem os seus manjares, ele tem as suas ofertas, até parece que é atrativo, até gera um prazer momentâneo, mas ele vai tirar tudo aquilo que você tem de valor. E Deus quer construir um relacionamento com cada um aqui. Deus quer que cada um aqui tenha um relacionamento pessoal com o pai, que o pai aqui representa Deus.